Existem dois padrões, ou duas sequências dos trigramas do baguá. Ou seja, tem dois baguás, dois tipos de baguás. Tem o que é chamado baguá, ou a sequência dos trigramas do céu anterior, e tem a sequência do céu posterior. Isso quer dizer o quê? Essa sequência do céu anterior é como se fosse essas energias, essas oito energias da natureza, estaria no seu padrão de equilíbrio total. Um equilíbrio ideal, como se fossem oito arquétipos da natureza, oito leis. Aqui está a imagem desse padrão do céu anterior. Então, a sequência, porque o que vai mudar do céu anterior para o céu posterior, muda a sequência que esses trigramas estão distribuídos. Então, no céu anterior, tem todo o equilíbrio perfeito, digamos assim. Então, por exemplo, o céu e a terra estão em oposição. São forças opostas, digamos assim. E cada uma está em posição à outra. Então, aqui, por exemplo, tem o li-fogo e a água, can-água. Também, então, o fogo e a água estão em oposição. Então, toda essa sequência aqui dos trigramas do céu anterior, eles estão, todos os trigramas, como se fosse um anulando o outro. Ou até a imagem que uma seta está mostrando, como se cada um tem uma natureza, cada um puxa para um lado, mas sempre vai anular com o anterior. Então, fica um padrão de equilíbrio estático. É como se fosse um padrão perfeito. Essa sequência que esses trigramas surgem aqui, do céu anterior, ela é muito usada, tradicionalmente, na China, mais para quando esse bagulho é usado como um amuleto. Tem tradições na China, no Tibete também. É usado como se fosse um amuleto que mostra o padrão de harmonia perfeita. Então, ele era usado como se fosse um símbolo da harmonia, um símbolo de equilíbrio total, como se fosse quase a finalidade, a harmonia final de todas as coisas. Então, ele é usado como se fosse um elemento que vai nos inspirar essa harmonia. Agora, o que nós vamos usar no Feng Shui na prática, mais no Bagua, vai ser o padrão do céu posterior. ou também a ordem interna do mundo. Então, voltando àquele slide lá. Esse aqui, né? Então, aquele padrão celeste perfeito, do mundo das ideias, do mundo celeste, digamos, quando ele se manifesta, que está aqui essa seta mostrando, para o plano das formas, o plano da Terra, né? Então, essas mesmas energias vão estar interagindo, mas não num padrão estático, e sim num padrão dinâmico, certo? Uma se transformando na outra, né? Uma interagindo com a outra, num equilíbrio dinâmico. Então, o céu anterior, a sequência do céu anterior é um equilíbrio perfeito estático, o céu posterior é num equilíbrio dinâmico, ou seja, é o próprio ritmo da natureza, tá ligado? Aos ciclos da natureza em si. Então, é essa energia que se manifesta no mundo assim, certo? Então, é essa que a gente vai usar no dia a dia do Feng Shui. Então, aqui, Então, aqui vai ter uma sequência, né? Como se fosse uma sequência de desenvolvimento das coisas, né? Do processo onde nasce, como vai desenvolvendo. Então, associado a esses trigamas, a gente pode também ver toda a relação de cada trigama com a fase do dia. Assim como vi os bigramas, os bigramas são aquelas quatro fases mais marcadas. Os oito trigamas vão ser subfases, oito divisões, né? Vai ter uma sutileza aí, digamos assim. Então, aqui, só para a gente fechar a ideia. Então, o céu posterior, o que a gente vai usar, é o reflexo da ordem celeste do mundo. Ele tem um certo desequilíbrio entre os trigamas, ou seja, aquela manifestação perfeita manifesta, aquela padrão perfeito manifesta com um desequilíbrio, que, na verdade, vai ter um equilíbrio dinâmico, não estático. Está ligada a sequência dos ciclos do ano, do dia, das etapas da vida do ser humano. Os trigamas são apresentados de acordo com a sequência temporal, que leva o indivíduo da Terra para o céu, no caminho. Então, também tem essa chave, que é muito interessante. É como se fosse, também, o trigama, começa do trigama do trovão, que é o início, o incitar. E ele tem toda uma sequência, que é como se fosse, também, uma sequência evolutiva do ser humano, de estados de consciência. Desde uma inocência inicial, mas uma inocência ignorando as leis da natureza, e, à medida que eu vou crescendo ou superando limites, eu vou expandindo essa consciência e me integrando cada vez mais. Então, tem essa sequência aí, como se fosse uma saga heróica da evolução humana, que é um assunto à parte bem interessante, onde a gente fala sobre essa sequência aí, mítica, digamos assim, da saga humana. Então, aqui, mostrando, de novo, o céu posterior. Então, cada trigrama, também, é associado a um número, como nós vimos antes. Essa distribuição dessa sequência dos trigramas, tem todo o estudo que chamam do quadrado Loxu, que é o estudo mais complexo, de como chega essa distribuição desse padrão manifestado. Eu não vou entrar, esse detalhe aqui seria uma aula à parte. Mas é importante entender que essa distribuição tem todo um equilíbrio. Então, vê que tem o número 1 lá na base, depois o 8, o 3, o 4, 9, 2, 7, 6 e volta o 1. Então, esses números do meio, vê que tem um quadrado aqui, o número 8, 4, 2 e 6, eles são do padrão in. Está ligado à terra, uma manifestação. E tem esses outros números aqui, que estão ligados ao ciclo, que são os números ímpares, o 1, 3, o 9 e o 7, que são números yangues. Então, eles estão distribuídos. E no centro, temos 5, que, na verdade, não tem nenhum trigrama, mas é um ponto de equilíbrio. Esse quinto elemento é importante. A gente vai sempre usar no Feng Shui, esse centro aí. Aqui tem uma sequência, só para a gente até memorizar um pouco. Então, parte lá da base, o número 1, que é o trigrama khan, que é ligado à água. A representação mais tradicional na China, o norte fica embaixo. Certo? Então, aqui é o khan, o trigrama khan é norte, mas ele está representado embaixo. Mas é a mesma coisa. Muitas vezes, eu represento o norte em cima para a gente compreender. Quando a gente precisa fazer uma orientação nos pontos cardiais, eu uso normalmente. Mas é importante saber que, na tradição chinesa, simplesmente é um padrão diferente que está para baixo. Mas é a mesma sequência, é só girar. Então, partindo do khan aqui, o 1, então você vai ligar os ímpares. Então, do 1 ao 3, do 3 passa pelo meio, que é o 5, depois chega ao 7, e depois chega ao 9. Então, ela vai subindo aqui, esse padrão yang. Então, o yang sobe, avança. E o yin já seria essa linha tracejada aqui. Essa imagem está mais simples para entender. Então, ela sai do 2. Então, o yang sai do 1 e o yin sai do 2. Então, do 2, passa para o próximo número par, que é o 4. Ele passa pelo meio, como se fosse cruzando o 5, vai para o 6. Então, o 4 vai para o 6. E o 6 vai para o 8. Então, aqui vai dar, aqui está essa sequência toda. Bom, e aqui é interessante, tem várias coisas aí. Interessante. Por exemplo, se somar nesse padrão dos trigramas do céu posterior, sem somar os números opostos, sempre vai dar 10. viram aqui? Então, do 8 oposto ao 2. Então, 8 mais 2 é 10. O 9, o oposto aqui é o 1, dá 10. 4, o oposto, 6. 7, o oposto é 3. Então, sempre vai dar 10. que é um número que como se fosse que representa todas as possibilidades. Então, como se fosse do 0 a 9, são 10 possibilidades. E o 10 é um novo ciclo. Então, é como se fosse nesse padrão de trigamas, ele tem todas as possibilidades da existência que estão sintetizadas nele. aqui mostrando os dois juntos. Então, um é o movimento, os ímpares, o vermelho é o movimento de subida, yang, e o dos pares é o movimento de recolhimento, de descida. Tem essa associação interessante com o DNA, que alguns estudiosos fazem. Então, assim como o DNA também é uma dupla helicoidal, subindo, também essa relação do yin e yang aqui, dos trigamas, ele também vai gerar esse cruzamento, como se fosse essa dupla helicoidal aí. Certo? Bom, aí tem muitas associações do próprio os ritmos do ixing, ou seja, aquele padrão unitário que se divide no yin e yang, o yin e yang se combina nos 4 bigramas, depois nos combina uns 8 trigramas, depois o yin tem os 64 hexagramas, esses padrões ritmos, matemáticos, eles são iguais ao padrão do DNA. Então, é interessante, uma curiosidade aí, que isso é como se fosse um padrão da natureza, não é o chinês que inventou, ele simplesmente decodificou com esse tipo de forma. Bom, aqui tem essa frase do ixing, eu vou ler aqui que é bonito, para a gente entender essa sequência dos trigramos. Cada trigrama está ligado ao nome, incitar, tem o atributo dele. Então, a divindade se manifesta no signo do incitar, que é o shem, trovão, faz com que todas as coisas se completem no signo da suavidade, que é o sum bambu. Leva as criaturas a se perceberem no signo de aderir, é o li fogo, ou seja, essa ilumina, se percebe, faz com que elas se ajudem no signo do receptivo, o kum terra, é o maizinho de todos. Infunde-lhes contentamento no signo da alegria, é o tui lago. E luta no signo do criativo, confronta, é o mais yang dos trigramas, e se esforça no signo do abismal, ele recolhe, ele se esforça pelo fundo de si mesmo, e conduz à plenitude do signo da quietude da montanha, o signo da quietude da montanha, que é o signo da sabedoria, como se fosse naquela jornada que eu falei humano, o final do signo sai da montanha, que é como se fosse um signo da sabedoria. Eu domino a mim mesmo, tem muita estabilidade na terra, mas eu estou com a roção do céu, o sábio que domina a vida, as suas necessidades, mas ele compreende profundamente as leis universais. Então, está com a mente no céu, ampla no todo, e com os pés bem basados na terra. Então, ele faz a ponte, o sábio faz a ponte entre os dois mundos. E essa sequência dos trigramas está mostrando um caminho dessa sabedoria, digamos assim. Então, esse é um conhecimento importante. Por isso que é importante entender, porque o Feng Shui é toda uma aplicação do espaço. A gente vai estar buscando essa harmonia do espaço como um todo. Mas temos que entender que o Feng Shui também é um caminho de autoconhecimento. À medida que eu conheço meus espaços, as energias, e vou entendendo as relações com o ser humano, a gente também vai entender as leis da natureza, entendendo que muitas coisas, inclusive, estão ligadas ao nosso padrão mental, que é o que eu acabo refletindo na casa. Então, é um estudo bem rico de autoconhecimento também.